Música 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 Cala a boca Música 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 Já praxe, se eu falo, não é? Pô, vai, vai! Vem, 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 vem! Entre com o pulo e praia, né? Vem, vem, vem! Não! Vem, vem, vem! É! É! Quando eu já moro, ele vai lá, 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 ele vai lá. Tchau, tchau. Não se esqueça de se inscrever no canal, e se puder, deixe aquele like, e se quiser receber novos vídeos, ligue o sinetinho.